Boa noite! E aí gente, tudo certo? Tamo aqui já, tamo na cervejinha, Kevin Cruz, Paulinha, Joey, sempre presente, tem um pessoal aqui sempre presente, Roger, da Omega Black, Felps, nossa, vocês são demais, Michele, Michele das antigas, viu? Michele das antigas, deixa eu ver aqui, Técio, enfim, Malta, grande Maltinho, ô Joey, obrigado, velho. Hoje, pô, entrevista hoje, velho, Felipe, pô, aí tem que se arrumar um pouquinho, porque Felipe é... Não desfazendo de Cris, é, Malta e Kelvin, né? Que são também, mas porra, bicho, Felipe, Felipe é... Ó, Alexia... Bom, já temos aqui 20 pessoas, 19 pessoas, 20 pessoas, Zoio, Alex, Caio, Vitor, Lobo... Gente, primeiramente, boa noite aí a quem tá chegando aqui na InstaLive, SerinhaOque. Então é o seguinte, é, pra quem tá chegando pela primeira vez aqui, é... Eu fico me distraindo com os comentários de vocês, né, deixa eu me concentrar aqui. Pra quem tá chegando aqui a primeira vez, toda quarta, às 20 horas, nós temos aqui um bate-papo sobre rock, e sobre outras questões, mas tudo, né, envolvendo rock'n'roll, claro, e com foco na cena de Serinha, né? Tanto é que a gente tá entrevistando aqui pessoas, é... Pessoas que fez uma história, tem uma história na cena, que tem alguma contribuição na cena, né? E, a priori, é isso aí, são essas pessoas. Mas, lá na frente, a gente vai abrir espaço também pra outros artistas, né? Enfim, né? A gente pode movimentar esse canal aqui de outras formas. De... Godofredo... Zóio... Bom... Vamos lá. Eu fiz aqui algumas perguntas, eu vou chamar aqui o convidado já já. Já temos aqui 24 pessoas, 25. E... Hoje, pessoal, o convidado... É... É um... Ele é um cara que... Você já sabe, né? Mas eu vou fazer essa apresentação aqui, aquela coisa formal. É um cara que é guitarrista, né? Ele é guitarrista da banda Sísmica. Ele é... Empresário, né? Ele é... Proprietário do Retado Burger, que é... Pra quem não sabe, é a hamburgueria... É a hamburgueria que ganhou o nome aqui, Serrinha, na região. A hamburgueria mais rock'n'roll. Aqui eu costumo dizer que é a hamburgueria mais rock'n'roll aqui da região. Ex-guitarrista da Placenta de Sapo, velho. O Mel lembrou muito bem, né? Ele começou com a Placenta de Sapo. Mas a gente vai bater um papo aqui, certo? Sobre toda a história dele, né? No rock. E... Também... Com relação ao próprio Retado Burger. Certo? Cris, marcando presença. Eu deixo passar algumas pessoas aqui, gente. Que realmente... Eu fico aqui... Eu olho pros comentários, dou risada aqui. Perco a concentração aqui. Mas, enfim... Eu vou chamar aqui com vocês, pessoal... Esse... Esse cara aqui é um dos responsáveis por aquecer a cena rock' atual da cidade de Serrinha, né? Ele tem uma contribuição muito grande. Principalmente... Tanto ao decorrer da história, ao longo da história, né? De... Da década de 2000 pra cá, né? E, atualmente, também, com o Retado Burger. Nós estamos aqui... Hoje... O Felipe Gama. Cadê você, gatão? Como é que eu faço pra convidar você? Lascou-se aqui, ó. Como é que convida, gente? Felipe? Ah, aperta aqui no... Achei, achei. Cadê você? Tá bebo não, né? O homem já chegou nervoso. Ó, já chegou a cabelo com ele, né? Tem que colocar. Claro, meu irmão. Felipe, cadê você, velho? Rapaz... Tem que fazer a preservada, né? Eu já... É, eu fiz aqui uma mega apresentação aqui. O Amato já disse que acabou o tempo, já, Maria. E aí, velho? Tudo certo? Já foi, né? Beleza. Tá me ouvindo certinho aí? E aí? Deu uma... Tava dando uma travadinha. Mas eu acho que agora já tá de boa, né? É. O eco... Deixa eu abaixar o som aqui, peraí. Baixa aí, baixa. Pronto. Carrião, basta. Rapaz, você tá com uma pegada de sommelier da pão, é? Então... Isso aqui vai pra você, velho. Isso aqui vai pra você. Velho. Muito bem. Tchim, tchim, né? Obrigado. Aliás, pra o pessoal não pensar que é todo mundo alcoólatra aqui, né? A gente tá bebendo hoje pela live e pra comemorar os três anos de Recado Burger, que foi ontem. Coincidentemente, a gente não tinha programado isso. Isso mesmo. Foi coincidência e, porra, foi bacana porque, né? A gente já aproveita e já une o útil ao agradável. Ao agradável, é. Prazer saber não falar que tá bebendo sem motivo, dia de quarta-feira. Pois é. Suspende a câmera, Renan. Aí, viu? Beleza? Tá de boa? Tá tranquilo aí? O som tá massa pra vocês, Renan. Basta a câmera. Beleza. Paula, vai anotando as perguntas aí, gente. Vão mandando as perguntas. Eu vou começar aqui a bater um papo com o Felipe, certo? E cadê Paulinha pra ir anotando as perguntas aí? Quando a galera for mandando as perguntas, você vai anotando o que eu puder ler aqui. Cadê Paulinha? Olha a produção. O Renan tá ali pagando pra isso. Lógico, claro. Olha o Gabriel, o grande, o grande balterra. Gabriel aí. O burro, lindo. Bom, Felipe, vamos começar, velho. Porque a live é rápida e a gente tem resenha pra caramba pra conversar aqui, certo? Tem muita coisa pra gente conversar. Ainda mais que você é meu irmão. A gente se conhece há muitos anos, né, velho? Das antigas. Então, eu tenho muita coisa pra perguntar pra você, pra galera saber. Porque eu já sei, né? Muita coisa eu já sei. Tem coisa também que eu não sei que eu vou acabar sabendo aqui. Velho, é o seguinte, vou começar com a pergunta clássica aqui que eu faço pra todos os convidados da Western Live, né? Que é, como é que o rock'n'roll, velho, adentrou a sua vida? Como é que o rock'n'roll entrou a sua vida? Como é que isso chegou até você? Essa pergunta tem que rolar. Eu tenho assistido muito, ultimamente, uns documentários de bandas de Minas Gerais, dos anos 80, 90, que não deslancharam mundialmente como Sepultura, né? Que é a banda que saiu de BH e deslanchou. Mas que ficaram naquela cena lá e foram importantes pra cena e pra algumas partes do mundo, né? E aí eu falei, pô, velho, que massa. Eu nunca tinha ouvido falar em certas bandas. E eu falei, pô, às vezes é pretensão demais você... A gente tá fazendo essa entrevista comigo, com outras pessoas que realmente movimentam a cena da cidade. Travou aí? Não, normal, tá tranquilo. Travou aí? Tá tranquilo, então só pra mim tá travando. Eu falei, rapaz, às vezes é pretensão demais a gente fazer, mas depois eu pensei demais, eu falei, não, mas não. Porque, bicho, a gente fez parte de um movimento. A gente... A partir do momento que você tá fazendo música, que você tá fazendo arte, você movimenta com a cabeça de uma pessoa, se uma pessoa vai lá, curtiu o seu som, se prestou atenção na sua banda, então isso é arte. Então isso tem que ser lembrado, né? Independente do... Da dimensão que for, a banda ou não. Aí voltando a sua pergunta. É. Como é que chegou? Tipo assim, velho, porque quando a gente é adolescente, o que tá passando... O que tá passando, normalmente, né? O que tá rolando na rua, a gente tá ouvindo, o que... Enfim, muita gente é assim. Mas tem gente que... A gente, a nossa geração... A nossa geração, na verdade... Eu tô falando, tá travando você. Fala aí. É o delay. Fala aí, é o delay. Deixa eu falar, então. A nossa geração, na verdade, ela teve muita sorte, eu digo, porque os anos 90, na TV, a gente ouvia de tudo. A gente ouvia sertanejo, como eu ouvi hoje também. Ouvia música pop, ouvia música brega, mas também o rock'n'roll tava presente nos anos 90, né? Então, desde criança, a gente tava acostumado com Mamãe dos Assassinos, que era um rock'n'roll, tinha distorção, entendeu? Eu vejo que muita gente, a cultura do brasileiro, ela tem uma aversão à distorção. Você toca alguma música, alguma música hoje em dia toca na TV. Inclusive, eu vi uma entrevista com o Beto Lee. Beto Lee, pô, filho de Rita Lee. Um rock'n'roll bem tranquilo, uma distorção bem leve. Ele disse que foi botar uma música na rádio, uma música tranquila, baladinha, esses tempos. E o pessoal disse que tinha que baixar a distorção, porque não dava pra entrar nos padrões. Imagine. É, Beto Lee, velho, rock'n'roll, pra baixar, diminuir a distorção, o overdrive, com a característica que vai ter no rock'n'roll. Então, hoje em dia, você vê muito isso, né? Na mídia. E naquela época era muito aberto a tudo. Então, já comecei com seis anos ouvindo Mamonas dos Assassinas. Já curtia, né? Aí, e tudo que passava aleatoriamente na TV. Claro que teve um hiato. Depois de Mamonas, eu comecei a curtir tudo que era de humor. Falcão, você lembra que teve uma época que o Falcão... Homem é homem, tiririca. Tiririca, tiririca. Eu acho que algumas pessoas sabem. Na minha infância, eu fiz cover de tiririca. Eu complava em apresentações com muita gente, tiririca. Eu era fã. E você tem um pezinho lá no... Você tem um... Você tem uma característica... Tenho, 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 tenho. Inclusive, a galera de Serrinha tá com... Aqui tem muito blogueiro, né? Eu acho que é a cidade interior que mais tem blogueiro e tal. A galera aparece direto na Record e tal. Ney Lima... Eu esqueci o nome do outro menino. Mas o primeiro serriense a aparecer com humor na TV fui eu. Você sabe disso? Não, pai. Essa eu não sabia. Não sabe? Num programa nacional... Eu sei que você ia aparecer, mas eu não sabia que era bonito. Não, num programa nacional. Chamado... Era a paródia do ídolo. Ridículo. Você lembra? Lembro. Lembro disso. Eu assisti. Não, tudo jurado era tiririca, não sei se frota ou mendigo. Enfim, eu fui pra lá. Fiz a seletiva, claro, tocando, violando a sacanagem junto com o brother. Fiz uma seletiva na TV Itapuã. E aí foram selecionados três artistas da Bahia. E dentre eles, dançarinhos, um cara que apresentava uma coisa de teatro e tal. E aí foi eu e o Diego, um brother meu de cipó, que é esculachado pra caralho. Eu falei, deixa eu ver quem é que vai querer fazer essa merda comigo. Vamos pra seleção na TV Itapuã. Uma semana depois, tá a produtora me ligando de São Paulo. Felipe, é pra você vir aqui pra São Paulo pra participar do programa e tal. Eu falei, ô moça, mas eu não tenho dinheiro não, não tenho como ir pra São Paulo não. Ela falou, não, pode deixar que você me passa a sua RG, que é tudo pago pela TV Record. Hospedagem. Eu falei, ô beleza, vamos pra lá, participamos. Acho que isso foi em 2011. Participando do programa e tal. Enfim, isso foi depois, né? A gente tava falando o quê? Das influências. Beleza, comecei nessa onda de humor. Beleza. É, comecei nessa onda de humor, de música de humor e parei um pouquinho. Aí eu sempre passava minhas séries em cipó. Calda em cipó, que minha avó é de lá. E tem um grande amigo meu que é Técio, acho que tá aqui, na live. E aí, Técio é dois anos mais velho do que eu. Eu sempre chegava lá, a gente brincava e tal. Teve um ano que eu cheguei e ele fez assim. Eu falei, e aí, velho, vamos brincar de bola e tal. Aí ele fez assim, todo sério. Vem cá, Felipe. Você ouve que tipo de música? Aí eu falei, isso eu tinha 10, 11 anos. Eu falei, como assim? Então, você ouve o quê de música? Você ouve rock? Eu falei, eu ouço, ouço, ouço rock. Nada, não tava nem ligando. Aí ele, você ouve o quê? Eu falei, eu ouço o Parão Vermelho. Era um CD com Frejá, que tinha aqui dentro de casa. Um CD, um CD paia, vamos dizer assim. Um CD bem novo. Eu acho que tinha três versões remixadas de Iperdiz na Selva. Só tinha esse CD, eu ouvia e tal, e as referências. Ele falou, pô, bicho, eu tô na onda de rock agora. Eu tô ouvindo rock. Eu falei, é mesmo? Ele é. Aí me mostrou uma fita. Aí eu não tava nem aí, mas era a onda dele, entendeu? Ele tava afim de... Não tava mais afim de brincadeira de criança. Era infância pra pré-adolescência. E aí me mostrou uma fita cassete do Unplugged, do Nivana. Aí eu falei, Ah, esse negócio... Negócio é bom, viu? É diferente. E vi ele vidrado com aquilo, ele desenhava o logomarca do Nirvana, do Angra. Aí pronto. Ele me mostrou as coisas, eu fiquei interessado, mas assim, não dei tanta importância. E voltei pra Serrinha, hein? E fiquei com o riff de Kamezua na cabeça. Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Eu falei, rapaz, com aquele suor, é bom, né? Falei, mas que música é aquela? Eu só fui saber que música era quando eu fui cipar novamente. E perguntei. Peguei, anotei. Pronto. A partir daí, de que ele me apresentou no Nirvana, eu comecei a pesquisar. E aí, você sabe, né? Quando baixa o espírito do rock'n'roll, quando o cara se identifica... Aí fudeu. Aí pronto. Nirvana, vai pra Guns, vai pra Iron Maiden, vai pra Silverchair. Isso com 12 anos de idade. E até então, só... Tendo que comprar CD original, quando ia em Salvador, né? Meu primeiro CD foi o Nevermind, do Nirvana. Depois eu comprei o The Dark Side of the Moon, que meu pai... Meu pai... A família de meu pai sempre foi influente na música, né? Eu tinha vários músicos na família de meu pai. E meu pai nunca foi muito ligado a rock'n'roll, mas sempre a música. E ele lembrava. Ele falou, pô, esse disco aqui é o Prisma. Ele não sabia. Eu não falava que o nome é The Dark Side of the Moon, não. A capa é o Prisma, né? Esse disco é bom, é o Prisma. Eu peguei e cumpri. Aí eu achei fantástico. Aí a partir disso, o vício começou e não parei mais, né? Fã de Nirvana total. Eu acho que é uma droga, né? Quando a gente ouve Nirvana na adolescência. Hoje em dia, sinceramente, eu não consigo cantar muito. Mas eu tinha posta de Curskobain e, enfim... Achava... Eu pensava assim... Eu pensava assim... Rapaz, por que eu não curti esse cara antes? Foi da época que eu ainda estava... Eu era novo, ele ainda estava vivo. Eu pensava que tinha muito tempo que ele tinha morrido. Mas só tinha, sei lá, oito anos. Foi naquela época, né? Ele morreu em 96, 94. Enfim, fiquei fissurado pelo Nirvana. Sim. Travou, foi? Não! Travou? Eu... Você pá, de repente, ó... Velho, eu também... Não, velho, eu lembrei aqui que eu tinha uma fita do Nirvana. Eu vou deixar pra falar, lógico, quando for a minha vez de conversar, de bater o papo. Mas Nirvana é clássico, né, velho? O cara começou a ouvir no Nirvana. Foi uma abertura mesmo de Nirvana. Uma fita. Um VHS. Ele me mostrou um VHS. É teste do... Do... Com vários clipes. Dentre elas... Eu não sei de onde veio esse VHS com vários clipes, né? Eu acho que alguém gravou na MTV. E tinha o Fio of the Dark do Iron Maiden. Um clipe. E a galera gostando dele. Fica horrível. Fantástico também. Eu fiquei com isso na cabeça. Não sabe o que era. Mas depois... Ah, se você me mostrou. Eu fiquei com o Rantú do Rio. Rantú. É... Ah, essa época. Velho, vamos puxar aqui. Velho, já tem 20 minutos, velho. A live. São uma hora. Meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Tem coisa pra caramba, velho. Senão a gente não vai conseguir dar conta. Ó, é... Paulinha, vai anotando as perguntas. Pessoal, vai anotando as perguntas. Eu tenho uma censura aí que tá anotando. É, a gente... Eu não tô... Eu... Não dá pra ficar vendo as perguntas, não, galera. Tá vendo? Então, desculpe aí se a gente não tá falando o nome de ninguém, porque... É isso. Fica muito a gente não tem pra caramba, velho. É, mas quero agradecer aí a presença, a todo mundo que tá marcando presença aí. Ó, temos aí em torno de 40 pessoas aí assistindo, certo? E, Felipe, eu quero saber o seguinte, velho. Você foi... A gente se conheceu através do rock. Inclusive, os melhores amigos que eu tenho foi através da música, né, velho? A maior parte dos amigos, dos grandes amigos que eu tenho foi a música que me deu. O rock and roll, né, velho? Especificamente. Então, assim... É... Eu te conheci através do rock, se não me engano. Não foi? Verdade? E você, inclusive... Burizão, com o cabelão aqui, pá! E tocando guitarra, placenta de sapo. Velho, que nome, cara. Eu quero saber o seguinte. Eu quero que você comece a contar um pouco aí sobre a sua história dessas bandas. Como começou em relação às bandas. Como é que você teve vontade de ter banda. E por que, velho, esse nome, placenta de sapo. Aproveita e fala também da nova banda, né? Também. Tá? Que é a Sísica. Certo? Mas começa pela placenta. E fala um pouco aí também sobre essas questões aí que envolvem produção, inclusive. Se você foi produtor, tudo obrigado. Ou é, né? Fala aí. Vamos chegar lá. Vamos começar pela... Eu não vou nem começar pela placenta, né? Como você falou. Vou começar por onde eu me... Eu me interessei. E é a primeira vez que eu fui curtir um show de rock'n'roll aqui em Cerninha. Tomar um aqui. Fazendo jabá aqui, ó. Cerveja serriense de Diego, meu amigo e irmão. Gerente daqui do retado. Maravilhosa. Vitibia, cerveja levinha. Rótulo meu também, viu, galera? Eu sou designer. Quarentena e retata parado. Me chamo. Enfim. Momento... Como eu te contei? Divulgação. Merece. Como eu te contei? Já curtia rock. E aí, mas só que não conhecia uma galera em comum aqui na cidade que gostava. Apresentei isso pra Rafael. Rafael também, por meio do pai, beleza do guitarrista. De junho já conhecia muita coisa. Mas eu trouxe muita coisa também do pessoal de cipó, do rock, do heavy metal. Muita coisa começou lá. De eu aprender a gostar do Andra, do Iron Maiden. E inserei nessa galera. Apresentei pra Rafael e tal. Então, um grupinho. Eu, Rafael, Gabriel. A base da placenta. O outro, Gabriel também. Todo mundo começou a ouvir. Vamos ter que dizer que na mesma época. Só que a gente não conhecia. Não sabia do movimento daqui. Não conhecia ninguém. Naquela época, a internet era limitada. A gente ia entrar meia-noite. Carro do curso. Então, eu sabia que tinha banda cabrunco, velho. Só sabia que tinha banda cabrunco aqui em Serguia. Ficava curioso pra saber o som. Nunca soube o que era. Sabia que tinha uma cabrunco. Aí, eu bati a barba. Eu e o Gabriel. Todo sábado e todo domingo na BB. Interessante essa história, né? De pessoas aleatórias. Estava aí o Gabriel lá. Quando a gente estava saindo da BB do barba. E Icaro, o pastor miúdo. Falou assim. O Felipe e o Gabriel, vocês que gostam de rock. Parece que vai ter uma festa. Na Frisson. Com as vândulas aqui de Serrinha. Era dia 13 de julho. Dia Mundial do Rock. 2003. Eu tinha 15 anos. Eu falei. Rapaz, é mesmo. É sério. E se eu ouvi falar. Não, eu ouvi cartaz. Eu falei. Pô, você viu cartaz. Então, é verdade. Não tinha como a gente comprovar. Assim tinha. E aí, eu falei. E aí, Gabriel? Bora? Aí, Gabriel falou. Rapaz, bora. Bora. Falei com o Beleta. Nessa época, a gente tinha que falar com a mãe. 15 anos. E aí, minha mãe já ficou logo preocupada. Pô, a festa de rock. Sexo, drogas e rock and roll. E aí, a minha mãe... A galera vai falar que é filho de papai, era protetor. Mas as mães da gente, pô, é foda. E aí, a minha mãe ligou pra mãe de Rafael e tal. Não sei o que, Gabriel, não. Aí, Rose falou assim, Ricardo vai estar lá. Ricardo, o judô. Que eu acho que tem um parentesco com o Beleta. Então, pode deixar aí que Ricardo cuida dos meninos. Eu acho que Ricardo ligou pra Rose. Seu primo ligou pra Rose e pronto. A gente vai lá, né? Pra Frisson. Aí, a experiência, pô. Você chegar na Frisson, que é uma casa... Uma arquitetura colonial. Uma locomarca de alto relevo, de verdade. Não era nada velho. E a gente, é, vamos entrar, né? Chegou lá aquele ambiente, underground mesmo, sua galera. O palco no chão. A gente foi descobrir que era um ensaio. Tava divulgado com cartaz, mas era um ensaio. Eu acho que vocês votaram como ensaio, pessoal. Porque não tinha papo, não era muito estruturado. O ingresso foi dois pontos. O ingresso, dois reais. Dois reais, dois reais. E aí, eu vi a sua banda, a Mutu Core, a Omina Vinci e a Charcot. Ou seja, em um evento só, eu vi uma banda de hardcore punk. Uma banda de pop rock nacional. E uma banda de heavy metal, um heavy progressivo. Que cantava Iron Maiden, que cantava Metallica. Que tocava Dream Theater, sei lá. Em um show só. Eu falei, caralho, bicho, que massa. Que fantástico isso. Detalhes. Todo mundo no chão, o palco no chão. Não tinha palco. Você, cantando com a Mutu Core, já era rápido. O som já era acelerado. E tomando choque pra caralho no microfone. Batei a boca no microfone, tomando choque. Eu falava, aquele bicho é doido. Presença de palco. Inicial. Presença de palco. E aqui, rapidinho, o raio de pole rolando e tomando choque. Eu falei, massa, cada banda é de um estilo. Eu falei, massa, cada banda é de um estilo. Cada banda toca uma coisa. Eu falei, pô, que fantástico. Eu achava que todo show de rock and roll era assim, né? Depois eu vim descobrir que, na verdade, era só Serrinha Cris que fazia essa messa. Porque a gente vai em shows de rock and roll em Salvador. Ou é só hardcore, ou é só metal, ou é só pop and rock. Não existe nunca essa messa. E aqui em Serrinha, bicho, eu tenho que bater palma pra Cristiano. Porque a gente, quem vai acompanhar o rock and roll, gosta. Vê de tudo um pouco. De tudo um pouco. Às vezes define o que o cara vai curtir. Define o som que ele vai gostar. Às vezes não gosta, mas tá acompanhando, entendeu? Então, e eu era fã de todas. Eu era fã de todas. Chegava no Pitágoras no outro dia. A gente tentando... Viu uma música da Shakur aqui. Foi aquela música que o baixista começa com o baixo. E vi a galera cantando e não sabia o que era. E depois perguntava que música querem. Depois ia pesquisar. A Perry Mason, do Ozzy. Então, aí eu falei, rapaz, que lugar fantástico. É a Frição. Meu sonho vai ser tocar aqui. Inclusive, Petrúcio acabou de entrar aí na live. Petrúcio. Salve, Pio. Petrúcio, né? Ah, eu era fã demais. Eu era fã mais de Petrúcio. Eu era fã mais de Petrúcio do que André Matos. Eu era fã mais de você do que Badawi. Eu era fã mais de Rogério do que Dio Ouro Preto. Eu era fã mais de Vito do que Max Cavaleira. Então, o universo, o rock'n'roll, era a Frição. Era o que tocava na Frição, entendeu? Então, depois daquele show, eu falei. A gente falou, não. Tem quanto tempo aí, Renan? Ah, vai estar fã. Tem 30 minutos, velho. Temos 30 minutos. Vai lá, jogue duro. Daqui a pouco a gente... Então, depois daquele show na Frição, foi o que definiu pra gente montar uma banda e começar a tocar. Porque o objetivo não era rock'n'roll, não era nada, né? Porque sempre com o Muri, a gente tem o objetivo de ser super... Vai tocar guitarra, vai ser super star e tocar em algum evento grande. Não. O objetivo da gente é a Frição. Vai dizer que você nunca ficou no espelho tocando guitarra, imaginando que você tava tão show, tocando guitarra no espelho. Vai dizer que você nunca fez isso? Claro. Claro. Não tem nunca. Ficou no espelho. E nunca no espelho. Inclusive, tem que fazer isso mesmo. Depois de muito tempo, eu vi que os grandes artistas, eles fazem isso mesmo, né? Que a presença de palco, mais do que a técnica, é importante pra caramba, né? Pronto. Depois disso, depois dessas experiências, a gente veio... Fui pra outro show, que foi a volta da Cabrunco, que foi fantástica. A Cabrunco, quando eu vi, meu irmão, porque era uma banda de serrinha que tocava dois covers no show, 95% das músicas próprias, e todo mundo cantava. Eu achei aquilo fantástico. Um som agressivo, que misturava tudo. Cross over, trash meta com o bailão. Então, aquela cena, eu acho que deixou todo mundo entusiasmado pra começar a tocar. Só que ninguém sabia tocar direito, né? A gente foi, aos poucos, já tocar violão desde 11 de idade. Chegou 15, ganhou uma guitarra. Enjoei, enjoei. Minha mãe pediu uma guitarra. Peleta pediu uma guitarra pra mãe dele e tal. Mas, e aí, foram surgindo as ideias de banda. Eu falei, ó, tem uma banda nesse estilo, tem uma banda nesse estilo. Não tem uma banda grunge que toque nirvana, que era o que a gente gostava, né? Aí não tinha ninguém que fazia o cover de nirvana e tal. Aí eu falei, vamos voltar com a senta e vamos adentrar, né? Vamos dizer, dessa mescla aí, nesse estilo, no grunge. Que era o que a gente gostava. Era o mais fácil de fazer o grunge com punk pra época. E é o que, vamos dizer assim, a cena precisa, né? É verdade. Aí pronto. Primeiro projeto de banda. Isso aqui é engraçado, viu? Primeiro projeto de banda. Eu chamei eu, Hamilton, filho de Duclerc e Duclerc e Duclerc e Duclerc e Duclerc. Pra tocar baixo, porque Duclerc era baixista, tinha um baixo. Aí Hamilton tinha um baixo. Beleza, baixo tá resolvido. Gabriel, que era o vocalista da placenta. Gabriel não tocava nada, era só o vocal. Aí era Diego. Diego do retado. Ah, a gente não toca tocar, filho. Tinha uma bateria. Aí eu falei, ó, tem que tocar a bateria. Aí Gabriel fez, Diego tem baquete, ó. Eu falei, então vai ser baterista. Sem baquete ou já foi? Sem baquete, sem baquete. Porque lá em Duclerc, no solo, lá, uma parte, é um estúdio muito pequeno. E tinha uma bateria, tinha tudo. Tinha um som todo. Aí eu falei, ó, vou botar Hamilton, porque a gente já tem lugar onde sair. Rapaz, aí passei, eu não tinha nem pedal nem nada, a guitarra é boa. Passei duas músicas para o pessoal durante umas duas semanas. Ó, vamos tocar essas duas músicas. Eu acredito que eram duas do Nirvana e tal. Chegou no dia do ensaio. Diego não apareceu, baterista. Aí chega Gabriel com prego. Com Pedro. Pedro prego. Pagou o perão. Aí eu falei, prego, toca bateria. Aí, Gabriel, rapaz, ele toca, mas toca bandeira. Eu falei, é, olha a ideia, gente. 14. Falei, beleza. Aí eu fiz assim, eu estava tocando e ensaiando Lindy Arley. Lindy Arley estava ensaiando lá do Duclerc. Isso. Aí eu falei, Pedro, fica olhando aí o baterista para ver se você aprende alguma coisa. Imagina, antes do ensaio, o cara vai aprender alguma coisa. O cara tocando Seresta. Aqui, ó. Aí Pedro com a mão para trás. Pedro com a mão para trás e falou. Beleza. Estou aprendendo. Chegou na hora do ensaio. Eu fiz a Milton, tirou a música no baixo. Ele não tirei, não. Pedro, e aí ouviu a música? Rapaz, não ouvi, não. Bicho, foi uma putaria esse ensaio. O nome da banda não era Placenta de Sapo, não. Era Brinca Beitana. Sim. Inclusive, tem outra pergunta aqui. Por que o nome Placenta de Sapo? Quem foi que deu esse nome Placenta de Sapo? Aproveita aí, acrescenta aí. Ah, sim, sim. Aí eu vou chegar, né? Pronto. O ensaio não deu nada. Eu botei duas músicas do Nirvana. Na verdade, tocou meia do Nirvana e uma de Elvis Presley. Nada a ver. E o ensaio acabou, porque era muito fechado, aí peidaram, peidaram e todo mundo saiu. É sério essa brincadeira. O ensaio acabou e acabou a banda ali. Acabou a banda ali. Pronto. Mas depois, a gente tem que procurar um baterista. Nem procurar o baterista, arranjamos o Gabriel. Veio o Pelita. Não sei por que Pelita não saiu desse Brinca Beitana, mas ele já estava na banda. Pelita, Gabriel Andrade, na bateria que não sabia tocar, detalhe, e Gabriel Lima, nós quatro. E aí a gente falou, velho, a gente sabia que Gabriel Andrade era dedicado. Falou, não, velho, você vai tocar a bateria. Gabriel, beleza, eu não sei tocar não, mas aprendo. Ele era dedicado. Aí comprou uma bateria e a gente começou a ensaiar. Quando deu um mês de ensaio, a banda totalmente verde, Gabriel não sabia. Gabriel, eu vou ter que falar várias conversas suas aqui, mas Gabriel totalmente perdido. Primeiro ensaio, a gente foi tocar Esmelac. No primeiro ensaio da placenta, Gabriel não conseguiu tocar a virada iniciada, Esmelac e Spirit. Esse até meu amigo disse, pô, desce, eu veio pra cá e falei, não, mas você vai no meu ensaio lá da placenta. Ele, eu vou, o primeiro ensaio. Ele saiu do ensaio e falou, rapaz, que porra é essa? Você não consegue tocar nada. Eu falei, que é calma. O taferista tá aprendendo. O que que faz é esse? Início de qualquer lugar. Esmelac era Offspring, The Kids, um, as duas, do Nivano, né? Pronto, mas mesmo assim a gente persistiu e aí, mas com um mês de ensaio surgiu o Festival da Uneb. Sim. Aí o Gabriel fez, Gabriel fez um Festival de Música da Uneb. Que ano foi isso? Foi em 2004. 2004. Acho que início de 2004. Eu tinha 15 anos, os meninos já tinham 16. Sim. Em início de 2004. E aí, Festival de Música da Uneb. E a Gabriel falou, a gente vai se inscrever. Eu falei, velho, como é que a gente vai se inscrever? Se a gente não sabe tocar ainda. A gente tem três músicas no repertório. Aí o Gabriel falou, não, mas vamos. Eu falei, aí, então vamos. No outro dia, a gente foi lá na Uneb. Eu e o Gabriel, o Gabriel tava com um moicano vermelho, assim, eu parecia um galo. Chegou lá pra escrever. Todo mundo falando pra gente, assim, um escuro e seco, pequeno, outro... Aí eu falo, não, a gente vai se inscrever aqui. Aí a mulher... Não, tinha nome. Aí a mulher falou, qual o estilo da banda? A gente roda. E o nome... Aí a mulher olhava pra ele. Aí o Gabriel botou, placenta de sapo, o Gabriel fez. Aí eu fiz. Eu falei, é placenta de sapo. Aí a mulher olhou assim, estranho, placenta de sapo, anotou. Aí eu perguntei pra Gabriel depois o que era, por que placenta de sapo. Eu gostei na hora, né? Eu achei toso pra caramba. A gente queria, era... Era... Ser radical. Então surgiu. Surgiu assim, foi. Aí ele falou, não, é a tradução de uma música do Silbert Scher. De um álbum do Silbert Scher. Frogstomp. Frogstomp. Diz que era tradução. Mentira. Porque não era tradução, não. Ele errou. Foi uma tradução errada que ele fez, entendeu? Sim. Mas ficou na cento de sapo. No outro dia a gente falou, olha, pra Peleta e Gabriel, a gente vai tocar no final do mês, no festival. Rapaz, Gabriel, dancerista, só faltou botar um ovo. Como vai tocar essa gente? Resultado. A gente ensaiou, 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 ensaiou. Tocamos seis músicas no festival. O festival tocou Unnaviste, Charcot, o show fantástico da Charcot. Agente Sunday Death, que era o primeiro show da Sunday Death também, banda de Death Trash. Sim. E aí, todo mundo mais nervoso que tudo, né? Agora, o primeiro show, Renan. Palco grande. Olha pra isso. Um bocado de guri. Todo mundo. Na expectativa de saber que era banda, porque falava, eram os filhos de papai do Pitágoras. Eu lembro, a galera jogava. A galera jogava. Eram os filhos de papai do Pitágoras. Até por isso eu falei, rapaz, olha, a gente não sabe tocar direito. Vamos tocar rápido. Bota esse vocal aí. O mais drag que você... Canta gutural aí, pronto. Até Raul Seixas, meu irmão, era raio de cor e gutural. Não jogava nada. Era... Porque não sabia. Então, pra galera não perceber... Eu fui. Eu fui desse show. Pronto. Você foi, né? Algo grande. Iluminação. Iluminação. Logo todo, no início do show. Camarim. Tava todo mundo, literalmente, se cagando de medo, meu irmão. Falou, não. Vai ser. Eu só não sei porquê. Eu só não sei porquê. Eu só não sei porquê eu não escrevia. É porque um negócio desse eu ia parir pra escrever. Eu também não sei porquê. Eu também não sei porquê é uma história do mundo. Mostrei. Sim. E aí, velho? Fala aí. Sem porquê. E aí faltamos seis músicas. Seis músicas. Gabriel, baterista, não tocou uma vez no prato, durante o show, pra você ver o nível que tava. Tinha dois meses com aquela bateria, porra. Ele não conseguia tocar no prato. Era cachimbal o rumbo. Porque se tolhasse no prato, ele ia sair do tempo, porra. E era tupá, 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 tupá. Aí Pelê tá aqui, ó, Pelê tá tocando guitarra e fazia assim, ó, no tempo. Com a cabeça, ó. Toca no prato. Toca no prato. E Gabriel aqui segurando. Toca no prato. Na hora que Gabriel bateu no prato, fez uma virada lá em Bridge, sei lá, do Nirvana. Na hora que bateu no prato, o prato caiu, a estante caiu no prato. Aí Zóio, Zóio Rory, todas as mãos, pegou a estante na mesma hora. Aí ele na cabeça dele falou, é, na hora que eu toco, a estante cai, eu não vou tocar mais não. Então ficou o show todo sem tocar no prato. Mas no final, a galera adorou. Adorou. Eu lembro que o Nido veio falar com a gente, porque, bicho, era um bocado de guri tocando. A galera tava esperando a gente tocar B5, lembra? B5, na época. Lembro. É, tá, mas esse menino aí, pô, do Pitágoras, os guri vão tocar. E a gente era a mistura de, tocando Raul Seixas, como se fosse Sepultura, Nirvana, tudo acelerado. Mas a galera curtiu. Lotado, roda pra caramba. Enfim. É, todo mundo se dedicando à presença de palco. Eu soltei os cabelos, bati em cabeça o show todo, o pescoço doeu. Então foi fantástico. O primeiro show da gente foi fantástico. Apesar de tudo, eu não quero nem ver se tiver registro desse show, porque se for analisar erro, não tem condições. Mas, enfim. Faça a batida. Bora. Próximo. Quanto tempo aí? Mas, velho, é o seguinte, velho, pegando o gancho aí, Vitor falou aqui, ah, Renan apareceu na faixa, não me interrompe. Velho, isso aqui é bate-papo, isso aqui não é entrevista, não é um bate-papo, ainda é um bate-papo informal. Largue de choro. Velho, é o seguinte, mas você, Felipe, você tem uma característica, velho, que eu acho que você vai ser o entrevistado que tem essa única característica aqui em Serrinha. Porque, assim, você é da velha geração, da velha guarda. Muita gente não sabe disso, mas você é da velha guarda. Você começou na colecisa de sapo, como você acabou de dizer aí. E você também, pra muita gente, você... Muita gente acha que você começou agora, porque você acaba de montar uma banda nova na cena, a banda sísmica, inclusive eu também faço parte. Sim. E, pô, velho, é um lance que você acaba se diferenciando nesse sentido. E, além disso, você volta, você ficou um tempo fora, não fez Serrinha. Você ficou aqui, morou em Serrinha, depois você passou um tempo fora de Serrinha e você retorna com a banda nova de rock e com um restaurante, um hamburgueria, que voltava pro rock and roll, de certa forma. Então, assim, você consegue fazer esse contraponto, né, velho? Você pega lá atrás a história lá em Serrinha, da cena, lá atrás e você... Agora você também faz parte da nova cena. Então, pra muita gente, você também é novo na cena. Mas, na verdade, você é das antigas pra caramba, velho. E a sísmica? É, muita gente acha que eu sou louco, porque eu pesava 27 quilos na época, tinha um cabelo grande e usava aparelho, então não tem como reconhecer, não. Ficou difícil, velho, você mudou pra caramba. E a sísmica, velho? Como é que foi o lance da sísmica? Quem foi que deu o nome da sísmica? É. Como começou assim? Na verdade, o lance da sísmica é recente, né? Eu vim, voltei pra Serrinha, trabalhei há muito tempo com produção musical em Salvador, agora com um sertanejo, com forró, durante cinco anos. E aí, sempre interado na música, mas com muita vontade de voltar pro peróculo. Sempre tentava algum projeto, nunca dava certo, eu já tava quase desistindo, né? Voltei pra Serrinha, montei o retado Guri, né? O cara apaixonado por cerveja, por hambúrguer, eu falei, ó, aprendi a fazer hambúrguer em Salvador, porque era muito caro. Vim pra Serrinha, montei o retado. E aí, já envolvendo o rock'n'roll no meio. Um mês, antes de um mês já botei Kelvin pra tocar, depois de Kelvin eu vi que dava pra rolar aqui o som, e aí comecei a botar bandas e tal. Aí, ano passado, eu fui, fiquei três meses na Argentina, fiz intercâmbio lá, minha namorada mora lá, não sei se ela tá aí, um beijo, um namorado. E aí, fiquei três anos lá, tentei um retado lá, com um retado delivery. Eu vim pro Brasil, o retado ainda ficou três meses na Argentina. O senhor ficou, durou seis meses o retado. Então, pronto. Já lá na Argentina, eu tinha um amigo, Vitor, que eu acho que ele tá aqui, guitarrista lá de Rosário, ele tem uma banda. E só ele, brasileiro, o resto é argentino. Ele foi fazer um show, me convidou, decidiu até, disse, ó, não vai ter delivery do retado hoje, vamos pra esse show aí de Vitor. Chegou lá uma casa de show enorme, aí a galera falou, não, vamos, vamos, no camarim, tava lá no camarim, tomando uísque, aquela empolgação. Vocês sabem que com uísque o cara se empolga, né, a casa lotada. Aí eu chego, no meio do show, eu chego no pé do ouvido, Vitor, quero cantar aí. Nem canto, sou guitarrista, né. Guitarrista, né, eu sou guitarrista. Enfim, cantei duas músicas lá com a banda de Vitor, a galera, tinha muito brasileiro também, todo mundo cantando, eu, mesmo por não tá tocando guitarra, mas senti a energia da galera, cantando e tudo, muita gente, e eu fiquei em êxtase, eu falei, não, eu tenho que voltar com esse negócio aí, eu tenho que voltar a tocar rock. Coincidentemente, eu voltei pro Brasil, na primeira semana, Thiago Téz, fotógrafo, namorado de Isa, Isa, que já é um artista muito conhecido aqui, que toca MPB, toca barzinho, toca sertanejo, falou, bicho, vai ter o Serrinha Motofest, que é um evento muito grande de moto aqui em Serrinha. E Isa foi convidada agora pra tocar a produtora que é que ela toca em um pop rock. Você não conhece não a galera pra fazer, montar uma banda pra ela? Eu falei, rapaz, eu conheço, inclusive eu posso tocar. Aí ele falou, você ainda tá tocando? Eu falei, toco sim. Falei, rapaz, deixa comigo que eu vou montar essa galera. Conversei depois com Isa, faltava um mês e meio, acho que dois meses pra gente, pra ter o show do Serrinha Motofest, um evento grande. Conversei com Isa e falei, ó Isa, eu sei que você conhece muita gente do sertanejo, muita gente boa, mas por você vir desse meio, eu acho que se você for tocar rock, queira ou não, a galera vai ter um certo preconceito, se você estiver sozinha, lá na frente. Então, é melhor eu juntar uma galera que é já da cena do movimento, que vai abraçar você porque todo mundo toca rock, né? Não vai ter ninguém de estranho. Então, foi isso que a gente fez. Eu chamei Phelps, que é o vocalista ascensional, eu pensei um repertório que me esclasse o vocal masculino e feminino, como Phelps já tentava, falei, Phelps, e aí? Tira umas coisas no baixo só pra fazer a base, ele falou, não, faça o tranquilo. Pink, que é um baterista muito bom, eu acho que ele nunca tinha tocado em uma banda de rock com o Serrinha, ou tocou com um bordô ou alguma coisa assim, mas só que, nunca tinha feito o show, mas só que sempre estudou bateria e gosta de rock. Isa, e aos 45 do segundo tempo, pensei em você. Travou, esse internet. Porque a gente tava usando muita música, muita música com o sampler, e aí, a gente mesclando o Rock & Roll dos anos 2000, muito New Metal, Evanescence, Link Park e outras coisas de sampliadas, Pink que tava soltando o sampler na bateria, então ia ficar muito complicado, eu falei, não é melhor arriscar não, eu falei, pô, tem Renan, eu acho que o Renan vai curtir demais, aí não deu outro, eu chamei você, faltando, acho que duas semanas pro show, não foi? Foi isso mesmo. Duas semanas não foi. Pô, eu chamei você, você aceitou na mesma hora e... Ir pro show, tipo assim, uma festa grande, velho. Festa na praça, Morena Bela, palco grande, som grande. Uma festa grande, eu tinha 15 anos sem tocar, pô. 15 anos sem fazer um... Eu tinha 15 anos sem fazer um show ao vivo, ou seja, a gente tocou ali pra quantas mil pessoas, não sei, três, talvez, três, quatro mil, e aí não deu outra, mas eu falei antes do show, um mês antes eu comprei um litro de Jack Daniels, eu falei, ó, só vou conseguir tocar, se tiver tomando uma, porque senão eu vou errar tudo. A gente detonou o litro no palco, o show foi muito bom, né, pra quem tava voltando, a banda, assim, todo mundo gostou. Foi bacana. Enfim, e até hoje a gente continua, né, ganhamos cachê, primeiro cachê de rock que ganha na vida, então, depois dessa aí, eu acho que abriu as portas, né, depois dessa aí começou a aparecer uns eventos pra gente ganhar um cachêzinho, né, é o troco de uma cerveja, mais ou menos assim, só por tocar rock, eu tô feliz demais. Velho, tem várias razões aqui, o povo tá comentando várias coisas aí, só que nós temos 12 minutos, eu não sei administrar essa porra, malta sabe administrar melhor que eu, deixa eu ler aqui algumas coisas aqui, daqui a pouco a gente vai ter um momento de responder. Galera, eu não tô vendo, eu não tô vendo nada, velho. Deixa eu ver. Você não quer seguir. É, se for o caso, encerrar e voltar, né? Felipe, qualquer coisa a gente retorna só pra finalizar. Certo? Nós temos 11 minutos pra finalização aqui da live, mas a gente pode retornar pra a sua história. Eu deixei de contar muita coisa, mas é isso mesmo. É, a Tech Pris, por exemplo, a gente vai ter que fazer uma segunda edição, qualquer coisa a gente faz a sua também. Velho, e vai rolar a live da Sísmica? Como é que o pessoal tá querendo saber se vai rolar essa live? Como é que vai ficar isso aí? Fala aí pra gente. Não, a princípio não vai rolar a live da Sísmica não, porque nossa vocalista, Isa, ela tá grávida e eu acho que a maior, 90% da banda tá em isolamento total. Eu vou completar 100 dias, semana que vem, sem sair de casa, né? É, então, como Isa tá grávida, tá preferido não arriscar, né? Não ficar em isolamento também. Além de que, são três meses sem tocar, a gente ia ter que ensaiar e tal, então é melhor, a gente optou por não fazer essa live não, por preservar também, né, a nossa vocalista. Beleza, velho. É o mais correto, né? Isa tá grávida, daqui a pouco eu vou ver uma menininha, nem mais o que vai ser. Quando puder a gente volta com tudo. Bora tirar esse momento aqui, com certeza, com certeza a gente vai voltar com tudo. Vamos ver aqui, o que o pessoal tá falando aqui, fala lá, cadê as perguntas? Não vai rolar uma pergunta. Rapaz, pode encerrar essa live e conversar só com perguntas, velho. E a galera que vai ficar fica, entendeu? São dois minutos pra... Vou fazer a divulgação aqui, a live da Cabrunco, que ia ser sexta, mas devido ao que mesmo? Às seis horas vai ter o toque de recolher, então o pessoal mudou pra sábado, certo? Sábado, cinco horas da tarde, live da Cabrunco, que vai ser bagaceira, velho. Aguardem aí que vai ser bacana. Vai, vai, vai. Velho, conta pra gente aí, pra finalizar, enquanto não manda as perguntas aí... Cadê o Paulo? Conta alguma resenha engraçada aí que você já passou. Inclusive eu sei de uma que é pesada pra você. Pesada sim, né? Negócio pegou. Nosso último show. Mas, conta pra pessoal aí, alguma resenha engraçada assim que você queira colocar aí pra galera. Tá, de resenha. Eu acho que eu já vi durante a live, eu já vim contando algumas, né? Mas... É. Eu acho que é uma resenha engraçada, porque é isso. Como eu falei, a gente era muito novo. Minha mãe sempre, sempre tinha esse medo de... De deixar só e não sei o quê. Sempre pedia pra meu pai me buscar depois dos sons da Free Song. Ou ia lá, né? Inclusive a gente abriu com o Autoramas. O Autoramas naquela época tinha ganhado o Melhor Clim que deu a gente vir. A gente tocou no show do Autoramas, mas era domingo. Eu tinha aula no outro dia. Tô doido pra ficar pra ver a banda. Quando ia começar a banda, alguém chegou e falou Filipe, tinha alguém lá na porta te chamando. Eu falei, pô, logo agora, quando fui ver minha mãe, eu falei Minha mãe, a banda aí famosa, não te via. Não, amanhã você tem aula. Se ficar pro show, não vai acordar. Ou seja, um show histórico, perdi o show do Autoramas. Teve outra vez que tinha acabado o show. Tinha acabado o show, a gente tava lá na frente. E aí chegou meu pai de carro, né? Buzinando. Aí Alex, Alex tava com as camisas da Charco pra vender. Aí a gente tá e fez assim... Qual é a coroa? O coroa é metal, é? Porque uma camisa é coroa. O coroa é metal. Aí falou, não, eu vim buscar meu filho. Alex, pô, eu pensei que queria comprar uma camisa. Fala, mas sacanagem, velho. Velho, tem gente até da Argentina aqui, velho. Hoje a nossa live tá internacional. É, Vitor, Vitor é o guitarrista da... O guitarrista da Buenas Intenciones, lá de Rosário. Diz que ia rolar, comprou um vídeo só pra ver essa live. Tamo junto. E eu acho que Rodrigo também. Rodrigo que tocava guitarra com o Pablo, tá morrendo em Portugal. Eu acho que tá assistindo e disse que ia assistir também. Esses caras aí são fodos, velho. Os caras, Vitor e Rodrigo, pra mim... Grandes influências aí na guitarra. Os caras são fantásticos. Massa, velho. Paula, manda as perguntas. Paulinha tá atrasadíssima. Cadê, Paulinha? Minha assessora. Paula? Tá travando. Ah, tá travando, né? Então tá travando. Então vamos ver aqui se eu consigo ver alguma pergunta aqui. Você já respondeu algumas perguntas, né? Do pessoal. Gabriel tá falando aqui de uma metralhadora, velho. Qual foi essa metralhadora aí? Gabriel, no primeiro show, era a virada da caixa, porque tinha muita música com virada de caixa. E aí a gente não sabia o que chamar, chamava de metralhadora. E eu preocupado com Gabriel, porque tinha algumas músicas que iniciavam com a virada. E Gabriel não sabia fazer direito com o primeiro show. E eu só preocupado com essa porra dessa metralhadora. Início de bridge do Nirvana, lembra? Fica uns dois minutos aqui, ó. Aí eu lembro só preocupado. Até hoje eu sou assim, né? Pô, Gabriel não vai a metralhadora, a metralhadora. Aí eu lembro que eu aqui em casa, indo tomar banho. E aí, fui pedir a toalha e minha irmã, ele falou assim, Fernanda! Ele ia falar, joga aí a toalha. Joga aí a metralhadora. Pensando na porra da virada. Joga a metralhadora aí, Fernanda. Que metralhadora é a toalha? É a toalha. A metralhadora. Gabriel, depois, a gente tá falando do Gabriel aqui, mas ele evoluiu muito. Porque no último show da paciência, ele já tá tocando bem pra cá. Eu falo pra ele, se ele tivesse continuado a bateria hoje, ele estaria tocando muito bem. Ele disse que vai voltar. Ah, Gabriel, o baterista. É, claro. Baterista. O vocalista também. O vocalista também. O instituição. O BetSic. Ó, velho. Tem umas perguntas que o Paulinho mandou. O BetSic e... Felipe. Temos aqui cinco minutinhos. Temos cinco minutinhos de live aqui. Vamos ler algumas perguntas aqui que chegaram, que o Paulo já mandou aqui. Na verdade, ela já tinha mandado aqui. Eu não tinha live. Lobisomem Bispo perguntou aqui o seguinte. Primeira pergunta. Minha primeira pergunta é, quando é que a placenta de sapo vai voltar? Existe essa possibilidade? Lobisomem? Lobisomem é um grande fã da gente. Eu vim descobrir. Na verdade, a gente tomando um ano em fóreo. Aí, a gente conversando. Aí, eu falei alguma coisa. Aquele guitarrista aí falou. Você guitarrista pacenta? Eu falei sobre ele. Ah, eu era fã da punk rock com gruge seco e várias influências. Enfim. Lobisomem é que a gente não tem intenção de voltar, não. Mas de gravar um EP a gente tem. A gente vai gravar, se Deus quiser, ano que vem, umas quatro ou cinco músicas próprias que a gente tinha na época. Ou inédita. E gravar em CP para deixar registrado. Com certeza. Quero botar até em vinil, em LP. Mas a gente vai gravar. Vamos ver, né? Se a partir daí o pessoal se interessar. Mas é sério. Quando ninguém vem gravar esse disco. É... Ó, Yasmin... Tem uma... Maria Clara tá falando aqui. O banco... É ele falar que o Vitor tá assistindo ali da Argentina, mas falaria não. Fala de Yasmin. Porra, Felipe. Qual foi? Você já falou já. Você disse isso. Eu falei, eu falei. Eu falei pra você. É justiça. A gente defende. 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 Mas só pergunta aqui. Como estavam... Como estavam os neurônios de Felipe no casamento não tocado? Eita. Rapaz, que pergunta, viu? Eu acho que eu toquei nesse casamento. Eu acho que eu toquei nesse casamento. E depois, no outro dia, que eu vim lembrar que eu não toquei. Na verdade, era um casamento de um grande amigo nosso. De um casal. Ábre de ele. Eu fui como convidado. Não tava comendo direito. Tinha muita cerveja. Eu bebi na hora de tocar. Não consegui tocar. E pronto. Aí, de dia, aí... Comandou a festa. Eu tive que... Eu tive que... Salvar. Eu tive que salvar. Mas... Vitor Bodo falou... Vitor Bodo falou pra Isa. Vitor Bodo falou pra Isa. Olha, Isa. Isso tá no contrato do Rock'n'Ou. É normal. Você que tá entrando, tá? Pra você se acostumar mais. Pode querer, velho. Ó, nós temos aqui... Deixa eu ver. Dois minutinhos. Clipe. Considerações. A Isa, eu acho que não vai dar pra ler. Lógico, nunca vai dar pra ler todas as perguntas. A gente seleciona algumas perguntas. E... Eu mando alguma prevenção da receita da placenta. Deixa eu responder essa pergunta. A gente... A gente seguia muito... A princípio... As letras na linha do Nirvana mesmo. Coisa melancólica. Coisa de psicodelia também. Tinha uma música chamada Psychodélite Dolls. E depois a gente seguiu pra parte do... Música raiz do sertão. Misturando rock com baião. Que, inclusive, eu acho que seria a nova vertente da placenta, né? A gente já tava tocando Super Pai, Catapulta, Nação Zumbi. Então, a Canto do Caboclo, que é a única música da gente em português, era nessa vertente. Que é um baião com rock and roll, punk. Tem mais alguma pergunta? Fico feliz demais, irmã. Considerações finais. Obrigado aí a todo mundo. Gostei muito. Precisava de mais tempo pra gente conversar, debater. Acho isso importante demais pra cena rock and roll da cidade. E é isso. A nossa intenção é não deixar o rock and roll morrer. Vem aí cerveja do Serrinha Rock, que o Diego vai estar fazendo. Toda a arrecadação da cerveja do lucro vai ser destinada pra coletânea das bandas de Serrinha. Vamos gravar um disco coletando das bandas de Serrinha. Cerveja de Serrinha Rock tá vindo aí. Importante demais. Então, vamos fazer a nossa parte, não deixar o movimento morrer. E é isso aí. Ó quem vou sempre. Felipe, vamos finalizar aqui. A gente continua. Só mais um pouco pra terminar de responder as outras perguntas. Mais algumas perguntas. Certo? Pra quem quiser participar aqui. A gente dá mais uns 10 minutinhos. Viu? A gente vem aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, velho. Tá surgindo muita coisa bacana aí, velho. Tem o Leone que tá também produzindo um livro. Tá escrevendo um livro. Certo? Sobre a cena rock and roll da Serrinha. Isso, foi isso. Muita coisa bacana aí. Valeu, Diô. Valeu, gente. Muito, muito obrigado. E eu não sei se você quer voltar, velho. Depois dessa. Tem mais alguma pergunta? Bora, 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 eu tô com cerveja aí, velho. Pronto. Então isso não, vamos voltar. Nem que fique só eu e você conversando. Ó, 28, 28. Já apareceu a contagem regressiva aqui. Certo? Pede pra Paulinha repetir as perguntas. Então, gente, ó, voltem, retornem e... Ô, Michel. Eu já sou, Michel. Aí, Michel, o maior pé de Serrinha é Michel. Michel tem um pé, bicho, que se colocar ele não dá, meu parceiro. Vai embora. Vai embora. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL